Multiplicação de matrizes. Eu vou fazer 1, 3, 4, 2 multiplicado pela matriz 1, 0, 2, 3. Então, como é que se faz isso daqui? É assim, ó. Aqui eu tenho linha 1, coluna 1. Então, eu pego a linha 1 com a coluna 1. O 1 multiplica o 1, mais o 4, multiplica o 0. Então, isso fica na linha 1, coluna 1. Agora aqui eu tenho linha 1, coluna 2. Então, eu vou lá na linha 1 com a coluna 2. O 1 multiplica o 2, mais o 4, multiplica o 3. Aqui eu estou na linha 2, coluna 1. Então, eu pego a linha 2 daqui, a coluna 1 daqui. 3 vezes 1, mais 2 vezes 0. E aqui eu estou na linha 2, coluna 2. Então, eu pego a linha 2 daqui, com a coluna 2 daqui. que fica o 3 vezes 2, mais o 2 vezes o 3. E agora é só passar a limpo. Vai ficar 1 mais 0, 1. 1 vezes 2, 2, mais aqui tem 12. Então, 2 mais 12, 14. Aqui tem 3 vezes 1, que é 3. 2 vezes 0, é 0. Então, aqui tem 3. Aqui tem 3 vezes 2, que é 6. 2 vezes 3, é 6 também. 6 mais 6, 12. Essa é a resposta. 8. 8. 13. 15.